E a congregação faz isso hoje? Se a congregação faz como? De procurar essas pessoas, saber identificar. Hoje, falando em congregação, eu falo aqui não como membro da congregação, mas comentando aqui de forma geral, as igrejas evangélicas, elas desenvolvem um papel importantíssimo na sociedade, que é a inclusão, um bom ambiente, independente do que apregou, mas eles estão fazendo o bem para a humanidade, é muito melhor. As igrejas evangélicas que estarem lotadas do que a humanidade está se perdendo por aí. Então, todas têm o seu papel de importância. Eu falo aqui como uma pessoa do povo, como que eu vejo a instituição, a congregação. Hoje, esse conhecimento que se faz necessário para você aplicar no dia a dia, no ensino, no desenvolvimento musical, tendo alguém por perto que conhece, que se formou, vai somar. Então, hoje, nós temos, dentro da instituição, aqueles mecanismos que possibilitam esse aperfeiçoamento, que promovem esse aperfeiçoamento. É um aperfeiçoamento da matéria música, sim, mas guardados a nossa cultura. Exatamente, né? Então, é isso. Existe, sim, hoje, esse trabalho fazendo uso desses irmãos que tenho conhecido. Então, vamos lá.